Primeiro time do Louco Abreu, se você for analisar, Roger, tira um adversário que Botafogo vai fazer um grande jogo, um jogo de grandes equipes. Pena que eu não tô jogando Botafogo de novo, né? Você tem preferência, Louco Abreu? Eu gostaria, pra mim, Botafogo é gigante. O que é sair, Botafogo, com certeza vai classificar. Eu acho que temos... Clássico, hein? Clássico? Rapaz! Ih! Quem que o Botafogo vai pegar? O gigante da colina.